Olá pessoal, tá complicado, quando tu pensa que tu já viu de tudo aqui no Rio Grande do Norte, acontece mais um degrau acima ou abaixo, não sei, tu pega tua filha, tu cria com carinho, educa com esmero, faz das tripas coração para que ela tenha um futuro brilhante, ela se prepara, passa no Enem e entra na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ao chegar nessa universidade, ela vai para uma sala de aula, onde tem um professor chamado Daniel Dantas Lemos. Esse cidadão, ele além de ser doutrinador, esquerdista, ele é um doente, ele tem assediado as meninas lá na escola e ultimamente chegou a notícia aqui hoje, que ele abaixa as calças para mostrar para as meninas o que você já sabe que eu estou falando. Aí tu acha que o pai, o cidadão de bem que preparou essa filha para entrar na universidade vai sentir o que, cara? Agora, pasme, o pior de tudo, o que ele fez é uma coisa, é assédio, é assédio sexual, isso é crime. O pior de tudo é que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao tomar conhecimento do fato, por denúncia das alunas, deu apenas uma advertência. Meu filho, não faça isso. Cara, não é brincadeira não. Alguém tem que tomar uma providência. Não fosse esse canalha, não fosse esse salafrário, esse vagabundo, militante da esquerda, a turma da lacração já estava batendo em cima, mas ninguém dá uma palavra. Está rolando nos blogs aqui, na TV não sai uma vírgula. Aí eu quero mandar aqui um recado para as seguintes pessoas. Fátima Bezerra, governadora do estado do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides, Isolda Dantas, e essa tal dessa brisa, não sei das quantas, que eu fiquei sabendo que existe um dia desse. Uma tal de brisa baixo, braço que tem aí, que é vereadora. Pessoal, cadê vocês? Não vou tomar nenhuma providência, não. Vocês não são machona, não são metida a galo cego? Por que que não tomam uma conta? Agora tem mais uma. O Daniel Dantas Lemos, o professor tarado da UFRN, está alegando que está deprimido. Está com depressão. Por que que todo canalha safado, vagabundo, quando é pego cometendo um crime, eles entram em depressão? Cara, vou dizer um negócio para tu, velho. Eu não sei quem é a família dessa criança, dessa adolescente lá, dessa mulher, mas eu vou dizer um negócio para tu. Tu tem muita sorte, cara, disso não ser pelo menos prima da irmã da cunhada do meu vizinho. Caba de peia. Cadê as autoridades do estado? Nossa senhora, cadê a delegacia da mulher? A gente acha que um filho, quando entra na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está seguro, porque lá existe uma segurança orgânica da própria universidade. Nem a polícia pode entrar na UFRN. Aí tu chega, tua filha chega em casa e diz, pai, o professor hoje mostrou o Bilal para mim. Deus sabe o que faz. Porque se segue comigo, velho. Ia ficar ruim para tu, boy.